A CIDADE NO BRASIL Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê De Alpeca tá comendo o coelho de chão Vai! De Santarão de Alpeca tá comendo o coelho de chão De jumentou, bicicletou em cima de um caminhão De jumentou, bicicletou em cima de um caminhão Os pés de quem entrega o evangelho conforme o céu Os pés de quem entrega o evangelho conforme o céu Não importa o transporte, não importa a condução Não importa o transporte, não importa a condução O importante é chegar junto e fazer a pregação Os pés de quem entrega o evangelho conforme o céu Os pés de quem entrega o evangelho conforme o céu Quero ver o seguinte Quem é povo de Deus, diga amém Amém Coisa linda, quem é povo de Deus, erga a mão para o céu E dê um aleluia Aleluia Ao seu povo Deus dá ordem e também há direção Quero ouvir Ao seu povo Deus dá ordem e também há direção E de prega o evangelho, essa é a nossa missão E de prega o evangelho, essa é a nossa missão Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Lá em atos dos apóstolos, Deus traz a ordem e ação Maia de atos dos apóstolos, Deus traz a ordem e ação Cedem-me as testemunhas em toda a equipe região Cedem-me as testemunhas em toda a equipe região Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Norte, sul, leste, a oeste, o Brasil é grande nação Norte, sul, leste, a oeste, o Brasil é grande nação Tem muitas vidas perecendo e o que você tem feito Irmão, o quê? Tem muitas vidas perecendo e o que você tem feito Então Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Sai da tua parentela, faz sua parte de cristão Sai da tua parentela, faz sua parte de cristão Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz a servição Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz a servição Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Quero ver você repetindo assim, ó Eu vou Quem vai? Eu vou Do jeitinho mais nordestino Vamos lá Eu Eu mesmo vou Quem vai? Eu Eu mesmo vou Por quê? Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Agora Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Os pés de quem prega o evangelho conforme o céu Lúdiva, lúdiva Quantos amam o Nordeste? Balança a bandeirinha aí. Quem ama o Nordeste? Quem quer orar pelo Nordeste agora comigo? Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faz ele feliz. Aliás, chamei Bartó, missionário congregacional, autor dessa música, para estar conosco. Ele disse que vinha e não veio, infelizmente não veio. Eu queria que ele estivesse conosco aqui, cantando essa música, fazendo essa oração junto conosco. Uma música que é assim, tão forte, e tem marcado a vida de tantos nordestinos, de tantos sertanejos, de tantos missionários por aí. Bora lá. Eita coisa boa, louvar a Jesus! Canta comigo! Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faz ele feliz. Canta, vai! Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca, de baleadeira, da mulher reteira, lá do Ceará. Do homem boiadeiro, de canto tatuada, para não chorar. A seca das liga, eu gado, morre, e o rio que morre, é dos olhos meus. Meu nordeste carente, pouco tão valente, Deus ama você. Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faz ele feliz. Todo o nordeste, Ceará, Duas, Paraíba, Sérgio, Pernambuco, Baia. Pensa no lugar bonito, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Eita terra linda, meu Jesus morreu. Também pelo nordeste, pelo sertão, pelo até, pelo safoneiro. Pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violê. Quero ver só você. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Eita coral bonito. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, Vem Jesus, liberte o coração do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faz ele feliz. E aí, César! O Deus bom! Agora, pra você! Nordestino querido, você tem me escutar. Do certo a má cidade. Jesus Cristo deseja encher tua vida. De quê? Muita felicidade. Pois Jesus morreu também pelo nordeste. Pelo sertão, pelo agrês, pelo safoneiro. Pelo homem se esconda, homem sem vitória Pelo rioleiro Vem Jesus! Liberta o coração do homem Do homem e do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme, mude a sua história Faz ele feliz Vem Jesus, liberta o coração Do homem e do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme, mude a sua história Faz ele feliz Vai, Cabral! Vem Jesus, transforme, mude a sua história Também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agrefe, pelo sanfoneiro Pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violente Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, vem Jesus Do homem do menino, vem Jesus transforma Faz ele feliz, vem Jesus, liberta o coração Do homem do menino, que nasceu aqui Vem Jesus, transforma e mude a sua história Faz ele feliz Vem Jesus, transforma e mude a sua história Faz ele feliz Muito joia Há uma música que fala de um instrumento que A igreja deixou de ter medo, mas Mas tinha um medo, meu nome, quando dizia assim Sal da terra vem tocar aqui, tinha gente que ficava morrendo de medo De uma zabumba, zabumba faz medo de alguém? Alguém já foi mordido por uma zabumba? Essa música chama-se Na Batida da Zabumba, bora lá Ah, tem uma canção que fala O nome de alguns lugares Que nós visitamos Na verdade, essa música foi composta por um amigo meu Lá de Belo Horizonte André de Oliveira E ele olhou no Guia Quatro Rodas E colocou o nome das cidades E mandou uma música pra mim E ele não conhecia muito o sertão E aí eu perguntei a ele se eu poderia modificar O nome de algumas cidades E botar o nome de alguns lugares que nós tínhamos visitado Com sal da terra E ele permitiu E eu acabei colocando mais uma estrofe E se tornou uma parceria E ela é mais ou menos assim Eu queria cantar com você Desculpa, gente Uma abelha pousou na minha mão E eu sou alérgico com a abelha Já pensou um negócio desse? Quer entrar e aparecer no vídeo? Bora lá Ah, não Vou repetir Ficou bonito demais, gente Gente do céu Lauereira Pararum, derum, derum, deram Darum, dar Vocês! Lauereira Pararum, derum, derum, deram Tenho desafio imenso Ser sal e luz nesse sertão E semear a palavra certa A verdade que liberta E aponta a direção E dizer que sem Jesus não há saída Ele tá sentindo a vida Quero ir a brejão, brejo dos peiros Ibitiranga, solidão e guaracim Jacaré dos homens, poderosos com conselho Teresinha, palmeirinha e jupim Poço do boi, capoeira, sinto o jardim Sinto o girimum, barracas e igacim Ganhotinho, pimenta e angelim Paranatama, salóa e ati Através desse meu canto Doutor do canto, quero mais é pra pagar Ao som das abuba, do triângulo e do pandeiro No sertão vou beijando, meu Deus, amei me ar Há tempo e fora do tempo Vou vencer nos contratempos, cada um me deterá Pra todos os lugares que meus olhos me alcançam Cada um deles é um desafio maravilhoso Eu peço adeus, o que? Vou sair perseverança, pra quê? Para que eu compro meu chamado, até eu venho Que o Senhor e meu obreiro sem detença Pra percorrer toda a estrada em caminho E que a igreja fuja da indiferença Estreia da mão e o ganho e deixe só Lá o Eireira Pararam deiro, deiro, deira, daram pra você Lá o Eireira Pararam deiro, 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 deira, daram pra você Tem o desafio imenso? Qual o desafio? Ser sal e luz nesse sertão E semear a palavra certa A verdade que liberta e aponta a direção E dizer que sem Jesus não há saída Ele dá sentido à vida e transforma o coração Quero ir a brejão, brejo dos coquemais Ibitiranga, Saulendão e Guaraci Jacaré dos homens, roteiró, brusão, conselho Teresinha, palmeirina e jupim Poço do boi, capoeira, cinto, jardim Cinto, gilimbo, barracas e cacim Canhotinho, pimenta e angelim Varanapama, salóa e atlim Através desse meu campo Por todo campo quero mais é propagar Com o som das abumba, do triângulo e do pandeiro No sertão goberigeiro tem o Deus a me enviar Há tempo e fora de tempo Vou vencendo os contatempos, cada fim de geração Tantos lugares que meus olhos têm a canção Cada um deles é um desafio para mim E eu peço adeus, o que? Posca e perseverança, para que eu possa me chamar da Deus Que o Senhor envia obrer sem detenção Pra percorrido da estrada e caminho E que a igreja, vou jantar em diferença Este é da mão e nunca nos dê Vai encerrar! Laueira, balarudeira, 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 balarudeira Laueira, balarudeira, balarudeira Na batida das abumba No compasso do violão Jesus Cristo te convoca Vem pregar para o sertão Imagina só, imagina o teu chinelo Nas estradas do nordeste Tu levanta as boas novas Porque também tu agrede Depois de cada horizonte Do mocinho lá mais velho Toda gente tão carente da mensagem do avançelho Vem! Vem! Vem, menino! Vem, menino! Vem! Vem, menino! Vem! Vem! Vem sem demora Vem pro sertão Trazer a mensagem Qual é a mensagem, meu irmão? Da salvação Na batida das avumpas No compasso do violão Jesus que jude convoca Vem pregar para o sertão Imagina só, imagina só Imagina o teu chinelo Nas esquinas do Nordé Pulando as ruas novas Constretamente o Adel Depois de catóris ontem O mocinho é o mais velho Todo gente tão carente Da mensagem do Evangelho Vem, menino Mostra a tua luz Põe no vela dor Põe no vela dor Paz esplandecer Vem sem demora Vem pro sertão Vem pro sertão Trazer a mensagem Qual é a mensagem, meu irmão? Da salvação Valeu! Que coisa boa! Tão agradável estar aqui Nessa tarde Vou chamar aqui A Roberto de Amanço Menestrel Poeta cantador Amigo de longas datas Uma figura Impagável Turma da prateleira de cima Manda bala Eu acho muito legal Essa amizade Essa parceria do Betão Com o Marcos Porque o Marcos Trabalha na perspectiva da arte Da cultura De vez em quando A gente vê alguns pastores Algumas pessoas Dizer pra nós Que nós somos um povo Que não produz arte Que não produz cultura Então se nós Produzimos cultura Há entre nós Artistas E eu queria falar Um pouquinho da arte Saiu na Ultimato Você pode não ter lido Eu vou Declamar Arte É a disposição Quando se tem Em alguém capaz Suficiente De fazer Num processo Consciente Com astúcia Perícia E precisão É o talento O jeito A propensão Ainda assim Ela é surpreendente Certa feita Que veio de repente No agente O vislumbre De um clarão Vis a vis Com o olhar A sua tez É como Defrontar Com o luminoso Que arrebata Num instante Majestoso No semblante A verdade Ante a beleza Como pode haver Calma Se é surpresa Se a pergunta Se cala Não responde Quem poderá dizer Quando e onde Quase tanto Quanto é certo É duvidoso A arte É a expressão De vida Do indivíduo É a subjetividade E é o sujeito É no mundo Que a todos Diz respeito O efeito Do mundo De alguém Toda a arte E tudo Que convém Todo bem A quem Tanto bem Tem feito Diga a Deus Lá do céu Eu me deleito Dom perfeito Que dele mesmo Vem 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 Que coisa inusitada esta celebração De gente emancipada prestando audição A voz que inspira toda a vida a sujeição Da reciprocidade a mão do pai no amor do irmão Que coisa inusitada esta celebração De gente emancipada prestando audição A voz que inspira toda a vida a sujeição Da reciprocidade a mão do pai no amor do irmão Trazido por saudades quando aqui cheguei Alguém disse sorrindo, seja bem-vindo, entrei Vindo minha procura, tudo que fiz encontrei Senti no seu abraço o bom perfume do meu rei Deste lugar feliz, só vou me ausentar Aos amigos que fiz, faz bem quem busca estar Ao lado de quem ama, por isso mesmo estou Ouvindo o que se diz e a quem me deram ouvir os roubos Que coisa inusitada esta celebração De gente emancipada prestando audição A voz que inspira toda a vida, sujeição Da reciprocidade, a mão do pai, no amor do irmão Que coisa inusitada esta celebração De gente emancipada prestando audição A voz que inspira toda a vida, sujeição Da reciprocidade, a mão do pai, no amor do irmão Trazido por saudades, quando aqui cheguei Alguém disse sorrindo, seja bem-vindo, entrei Vindo minha procura, tudo que fiz encontrei Senti no seu abraço o bom perfume do meu rei Deste lugar feliz, só vou me ausentar Aos amigos que fiz, faz bem quem busca estar Ao lado de quem ama, por isso mesmo estou Ouvindo o que se diz e a quem me deram ouvir os roubos Trazido por saudades, quando aqui cheguei Alguém disse sorrindo, seja bem-vindo, entrei Vindo minha procura, tudo que fiz encontrei Senti no seu abraço o bom perfume do meu rei Deste lugar feliz, só vou me ausentar Aos amigos que fiz, faz bem quem busca estar Ao lado de quem ama, por isso mesmo estou Ouvindo o que se diz e a quem me deram ouvir os roubos Ouvindo o vos sul, porque se diz não sei Ouvindo a todos, querendo olhar TlaxalSignalz Nós vamos sair pro sertão amanhã de manhã Levando o evangelho de Cristo Jesus o Senhor Daquele que nos alcançou A graça que nos faz cantar Um samba matuto, nós juntos perfeito louvor Queremos levar boas novas a todo lugar Jesus, companheiro fiel que a nós se revelou Aquele a quem ele toca Não há de conter a emoção Aprende a ensinar a lição do seu mestre do amor Já temos a nos esperar Aqueles a quem Deus levou Ainda nos leva a chorar quem chorou Alguém que chora de alegria Também sabe sorrir na dor Seguindo, fazendo o que o mestre mandou Já temos a nos esperar Aqueles a quem Deus levou Ainda nos leva a chorar quem chorou Alguém que chora de alegria Também sabe sorrir na dor Seguindo, fazendo o que o mestre mandou Nós vamos sair pro sertão amanhã de manhã Revar o evangelho de Cristo Jesus o Senhor Daquele que nos alcançou A graça que nos faz cantar Um samba maduro Nós juntos perfeito louvor Queremos levar boas novas a todo lugar Jesus, companheiro fiel que a nós se revelou Aquele a quem ele tocar Aquele a quem ele tocar Não há de conter a emoção Aprende a ensinar a lição do seu mestre do amor Já temos a nos esperar Aqueles a quem Deus levou Ainda nos leva a chorar quem chorou Alguém que chora de alegria Também sabe sorrir na dor Seguindo, fazendo o que o mestre mandou Alguém que chora de alegria Também sabe sorrir na dor Também sabe sorrir na dor Seguindo, fazendo o que o mestre mandou Amém Quantos crê aqui que Jesus vai voltar? Amém? Vai voltar porque ele é santo E nós precisamos buscar a sua santidade Então vamos declarar que ele é santo Santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu salvador Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu Redentor Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu salvador Vamos, Inglês! Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu Redentor No dia que ele volta Como guerreiro, ele vai chegar Defendendo a sua igreja E separando para levar E separando para levar Por que, pessoal? Por que, pessoal? Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu salvador Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu salvador Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu Redentor Santo, santo é o Senhor Todos nós, como cristãos Não demoremos pra melhorar Todos nós, como cristãos Não demoremos pra melhorar Serem salvos, serem salvos Serem salvos, serem santo Pois, Jesus Cristo, ele vai voltar Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu salvador Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu Redentor Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu salvador Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo, meu Redentor É Jesus Cristo, meu Redentor É Jesus Cristo, meu Salvador Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Eu não te vejo, mas eu sinto Tua presença comigo Eu não te vejo, mas eu sinto Tua presença comigo Eu queria ser João, o irmão de Maria Pra ter visto Jesus Cristo, quase todo dia Eu queria ser qualquer um Eu queria ser João, o irmão de Maria E eu sinto Jesus em Nazaré Para ver o jeito dele E ver como ele é Eu não te vejo Eu não te vejo, mas eu sinto Tua presença comigo É só alegria, meu patroa Se duvidou, talvez sua mão furada Onde o cabo machucou, eu não te vejo Aceitar Jesus, minha filha, meu Deus E a parte boa é essa, escudo Quando chega lá na glória Vai ter alegria Vou conhecer Paulo, Tiago e José O esposo de Maria Mas primeiro eu quero ver Quem por mim morreu na cruz O sonho da minha vida É ver quem é Jesus Agora é malinense, pode Eita, porfa, vamos lá Mas é frito Vai, Santonês É só alegria, mestre, que eu tô vendo e vocês não são cantor Eu queria ser João Irmão de Maria Até visto Jesus Cristo É quase quatro dias Eu queria ser qualquer um que viu Jesus em Nazaré Para ver o jeito dele e ver como ele é Eu não te vejo com Deus, mas eu sim Quem sabe o que eu tô vendo? Sou bebe, tá comigo Isso eu te vejo, mas eu sim Sua bebe, tá comigo Eu queria ser Moé ou Isaías O que profetizou, irmãos A vida do Messias Não queria ser Comé E do mestre do Idô Ao ver se uma mão furava Onde o campo machucou Não te vejo Mas o meu filho Jesus está aqui Pode crer Sua presença Vai Eita que tabu demais Minha patrão, minha patrão Essa é a parte boa Pra terminar E quando chegar lá na glória Vai ter alegria Eu vou conhecer Paulo, Tiago e José O esposo de Maria Mas primeiro eu quero ver Que morri, morreu na cruz O sonho da minha vida É ver quem é Jesus Eu não te deixo Eita glória a Jesus Meu filho Aceita Jesus Teu coração 3, 2, 1 E desce Que morri, 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 morri Que morri, morri, morri Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Valeu Renatinho, quantas praças caminhamos juntos Quantas ainda o Senhor tem se separado pra nós caminharmos juntos Na unidade do povo de Deus, está um são do Senhor Aleluia Eita, coisa bonita Deus continue te abençoando, Maia Sulis, amigo Quando eu entro no meu quarto e fico em secreto Com meu Pai do Céu, quando ali eu me derramo Tirando as máscaras do meu viver Sinto a sua presença, ouça a sua voz Dizendo no teu coração, eu cuido de ti Quando a vida foi escuro e não tiveres forças para caminhar Quando o barco foi escuro e a sombra da morte Sinto a sua presença, ouça a sua voz Dizendo no teu coração, eu cuido de ti Não temas, filho meu, eu contigo estou Em mim eu sempre serei, minha promessa não Não temas, filho meu, minha destra te salvou Não temas, em mim és vencedor Quando eu entro no meu quarto e fico em secreto Com meu Pai do Céu, quando ali eu me derramo Tirando as máscaras do meu viver Sinto a sua presença, ouça a sua voz Dizendo no teu coração, eu cuido de ti Dizendo no teu coração, eu cuido de ti Quando a vida foi um peso e não tiveres forças para caminhar Quando o barco foi escuro e a sombra da morte te rodear Sinto a sua presença, ouça a sua voz Dizendo no teu coração, eu cuido de ti Não temas, filho meu, eu contigo estou E eu sempre serei, minha promessa não Não temas, filho meu, minha destra te salvou Não temas, em mim és vencedor Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Obrigado, Senhor! Como é que é, meu fim? Longe de casa, longe da família Com uma nova trilha para caminhar Uma vida longa e linda pela frente E um Deus tremendo para me guiar A vida inteira eu vivi pelo mundo Como um vagaluzo pelo ar Todo dinheirinho que eu ganhava Logo eu gastava na mesa de bar Um certo dia, me acordei na praia E estava sozinho, soltando a chorar Passou alguém, me estendeu a mão E no meu coração, sei de quem ia mudar Tudo mudou, tudo é diferente Hoje eu sou um crente Eu te convido a louvar E te convido pra louvar comigo Meu Jesus querido quer te perdoar Amigo, vem aqui Cante comigo Tem um amigo pra lhe apresentar Ele é maior que todos os amigos No livro do perigo e pode nos salvar Amigo, vem aqui Cante comigo Tem um amigo pra lhe apresentar Ele é maior que todos os amigos No livro do perigo e pode nos salvar Longe de casa, longe da família Com a nova trilha para caminhar Uma vida longa e linda pela frente E um Deus maravilhoso para nos salvar A vida inteira eu vivi pelo mundo Como um vagabundo, soltando a chorar Todo dinheirinho que eu ganhava Logo eu gastava na mesa de bar Um certo dia, me acordei na praia E estava sozinho, soltando a chorar Passou alguém, me estendeu a mão E no meu coração, sei de quem ia mudar Tudo mudou, tudo é diferente Hoje eu sou um crente Eu te vivo a louvar E te convido pra louvar comigo Meu Jesus perigo e quer me perdurar Amigo, vem aqui Cante comigo Tem um amigo pra lhe apresentar Ele é maior que todos os amigos No livro do perigo e pode nos salvar Amigo, vem aqui Cante comigo Tem um amigo pra lhe apresentar Ele é maior que todos os amigos No livro do perigo e pode nos salvar Ele é maior que todos os amigos No livro do perigo e pode nos salvar Ele é maior que todos os amigos No livro do perigo e pode nos salvar Que festa bonita Eu quero convidar Marquinhos Marquinhos, chega cá meu filho Boa noite gente Estou aqui muito satisfeito, feliz da vida Marco pensa que eu estou trazendo um presente pra ele Eu estou levando um presente aqui nessa tarde Tem sido muito gratificante, renovadora Esse tempo tem sido renovador pra nossas vidas Esse tempo que estamos aqui Deixamos lá uma caravana lá no município de Belmonte Estão fazendo um trabalho também de atendimento Médico, dentista Mas não podia deixar de estar aqui nessa noite Já foi cantado aqui Já foi falado numa música A respeito do salmo 126 Versículo 6 Eu acredito que todo povo missionário aqui Pode dizer esse salmo comigo Sim ou não? Quem sai andando e chorando Vamos lá? Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus feixes Queridos Queridos, há mais de 15 anos atrás Eu estava na minha casa Sentindo o desejo de me envolver Com esse tipo de coisa Queria me envolver com o trabalho missionário E um dia Deus falou comigo Sai de casa Senhor, mas eu vou pra onde? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada Sai de casa Se envolve com quem gosta desse negócio Ouvi falar de um trabalho missionário A plantação de uma igreja Numa cidade aqui do sertão Chamada Custódia Estava lá o grupo Sal da Terra E eu convidei uma pessoa pra ir comigo Dizendo assim, ó Vamos lá Ele não sabe da gente Não nos conhece Mas Vamos nos envolver Vamos entrar no meio deles E cheguei ali Saí pelas casas Ninguém conhecia a gente E quando foi na hora do culto A abertura do culto Eu achei interessante Me chamou a atenção isso Não tinha chegado ninguém A cidade fechada E de repente o grupo Sal da Terra Que eu já conhecia Já sabia Do grupo Sal da Terra De ouvir falar Começa a cantar Sem ter ninguém Eu disse Meu Deus, que coragem Não tem ninguém Eles vão começar a cantar E começou a cantar E de repente começou a chegar pessoas Mas a situação ficou ainda mais delicada Quando o Marcos me chamou E disse assim Tu que vai pregar Eu disse Esse cara é louco Dá certo comigo E aí gente Começamos Uma longa jornada Que eu acredito Que só para Quando Jesus voltar É necessário Tem alguns verbos Que marcam a vida missionária O primeiro deles É sair É necessário sair O segundo É andar E chorar E o terceiro É semear E colher É necessário sair Assim como marcou A vida de Abraão Teve que sair de casa Teve que andar mesmo chorando Teve que semear Mas ele voltou com os frutos Me lembro de um momento Da nossa vida missionária Nessa dificuldade toda Já sabendo que tinha que sair de casa E surgiu um campo Na cidade do Ceará No estado do Ceará E uma congregação Numa fazenda E aí um dia Que a gente tinha que ir Para esse campo missionário Não tinha o dinheiro Da passagem E aí eu disse Deus Não tem dinheiro da passagem Está tudo muito difícil E aí o senhor Falou comigo O que é que tem que fazer Eu digo Saí de casa Mas como Eu não tenho dinheiro Para pegar carro Eu tinha que pegar Três transportes Um até Belmonte Outro até a cidade do Ceará E outro até a fazenda E então eu saí de casa Eu disse Então senhor Eu vou sair de casa Fiquei na pista Lá esperando os carros passarem Eu não podia pedir Para parar um carro Porque eu não tinha o dinheiro Para passar De repente Vem um caminhoneiro Para e diz assim Estou na direção certa De Belmonte Eu digo Sim Ele disse Você está indo para lá Eu disse Estou Então vamos comigo Cheguei até Belmonte Meu primeiro ponto Quando eu cheguei em Belmonte O cara disse assim Eu queria saber Belmonte Porque eu estou indo para o Ceará Eu disse Estou indo para o Ceará também Aí chegou na cidade Do Bras do Santo Chegou na cidade Do Bras do Santo Ele disse Ainda vou mais um pouquinho À frente Eu digo Vou mais um pouquinho Também Cheguei na fazenda Onde aconteceu o culto Nesse dia queridos Foi difícil Saí de casa chorando Mas chegando lá Aconteceu o culto De uma pessoa presente De São José Belmonte Olha que coisa interessante E esse rapaz Ao terminar o culto Foi a primeira pessoa Que veio à frente E entregou a vida dele a Jesus Como ele tinha vindo de Belmonte Falou que era de Belmonte Eu perguntei para ele De onde ele era Qual lugar Da cidade Do sítio Ele me falou Que era do sítio E me convidou Para fazer um culto Nesse sítio E eu fui fazer o culto Nesse sítio Quando eu cheguei lá Havia lá uma pessoa Chamada Nisete Nisete Tinha decidido No coração dela Deus tinha falado com ela Que ela deveria Mudar de vida Religiosa E Nisete Achou uma bíblia Do pai dela Em cima da parede Que não podia ler Era um mistério Aquela bíblia E aí Nisete Pegou e ficou Lendo essa bíblia Escondida E juntou um grupo Escolheu um lugar Embaixo de uma árvore E colocou Cantinho de Cristo Quando cheguei lá Para fazer o primeiro culto Já havia Uma grande Um grande número De pessoas convertidas Na verdade Só levantaram a mão E ali Voltamos com os feixes A maior Colheta O maior fruto Quando Deus disse Abraão Sai Anda Mesmo que seja difícil E olha para o céu Para que eu vejo O tamanho da bênção Queridos Quando os discípulos Estavam fazendo essa obra Eles perguntaram Para o Senhor Jesus O que seria Da vida deles Porque cada um Tinha o seu negócio Cada um tinha o seu comércio Mas eles estavam agora Totalmente rendidos A vontade do Senhor E eles não sabiam Como seria o futuro deles E Jesus diz para eles Olha meus filhos Não há quem tenha deixado Casa Não há quem tenha deixado Família Não há quem tenha deixado Bens Por mim Que não receba ainda Nesta vida O centuplo E no povinho A vida é eterna Queridos Começamos um trabalho No município de São José de Belmonte Eu fui o primeiro crente Hoje a igreja passa De 200 membros Não há colheta Não há investimento Maior do que esse Que vocês estão fazendo Que Deus abençoe Deus abençoe o sal da terra Gostaria de ainda fazer uma oração Vem cá Marcos Apresentando aí todo o grupo Não sei se dava certo De chamar todo o grupo Mas o Marcos aqui Já representa todo mundo Não é Marcos E eu quero orar Todos vocês Agradecidos por esse momento Por esse dia tão especial Por esse momento Que ficará marcado Não apenas na história do sertão Mas na vida Do grupo sal da terra E de cada um Que está aqui presente Com sua cabeça Nesse momento Em que Esse DVD Está sendo gravado Eu creio que Será Mais uma forma De anunciar O amor de Deus Para o sertão nordestino Pai querido Muito obrigado Senhor Porque o Senhor Tem feito maravilhas Eu sei Que a caminhada Do sal da terra Tem sido Andando Tem sido chorando Muitas vezes E A palavra Tem sido semeada E isso Senhor É o resultado De uma grande colheita Eu quero te agradecer Porque Tu tem Oh Deus As portas Tem sido abertas Para o sertão nordestino Que esse lugar Vem a florescer Que essa região Venha ser Oh Deus Semeada Venha ser regrada Venha ser colhida Grandes frutos Para a glória Do nome de Jesus Obrigado por esse ministério E o Senhor Continue abençoando Em nome de Jesus Amém Aplausos 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 São Lucas 5 São Lucas 5 São Lucas 5 São Lucas 5 Aplausos 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 Música Se o Steve e o Onder me chamam Pra fazer um clipe com ele eu vou Mas eu vou falar de Jesus pra ele Vou falar de Jesus pra ele Silvester Stallone Pode me chamar pra fazer o próximo rambo com ele Mas eu vou falar de Jesus pra ele Vou falar de Jesus pra ele Da companhia Pedro experimentou Companhia de Jesus Deus abençoe vocês Valeu sol da terra Aplausos 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 Se escorre, corre Sempre para o mar Quem já viu o mar encher Aplausos 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 Um covarde cidadão Rio de água viva que lavou minha alma Quer lavar teu coração Cristo é a fonte Quem dele prova Sede nunca mais terá Água que molhou a rede De quem tira o pão do mar Água que mata a sede Sede que mata Pra matar a nossa sede Água viva pra tomar Tirapê, pirambu Piranapê Água viva pra tomar Ficou lindo com vocês! Gente, é um prazer poder estar aqui Nessa noite E eu fico muito feliz por poder participar Do Sal da Terra Poder participar, contribuir diretamente Pra esse trabalho maravilhoso Esse trabalho que tem sido Abençoado por Deus E eu agradeço também pela vida de Marco Não só de Marco Mas de todos os Todos os que Compõem Todos os que Fazem parte do Sal da Terra Mas uma Quando eu vou falar causa Eu sempre Sempre lembro de uma De um momento que foi Porque eu cheguei no Sal da Terra Através da minha esposa Que éramos namorados Hoje nós temos 16 anos juntos E eu fui pra um sítio E onde Marco Naquela noite Falou um caos E eu fiquei com aquilo na cabeça E eu pude escrever Só que quando eu escrevo Eu falo umas coisas muito particulares Minha Linguagem Particular Uma coisa Uma palavra que Só está no vocabulário Da minha família Como Uma expressão que meu pai usava Era Esse cabra está com uma conversa De vendi meu cavalo Meu cavalo alazão Aí eu disse Como é que se encaixava isso? Era um cabra que quer namorar com a menina Mas ele não fala Aí fica todo acanhado Aí fica com essa conversa Eu vendi meu cavalo Meu cavalo alazão Aí é onde se encaixa essa frase As particularidades Como por exemplo Minha família Minha mãe É conhecida como Dona Léa BP Choque Batalhão de polícia do choque Porque minha mãe era muito brava Está entendendo? E os braços dela eram bem grossos Assim E E essa teoria aí De psicologia Com o menino Não tinha sucesso lá em casa não Lá era lapada mesmo E Sim senhor Não senhor E quero morrer E pague 10 E se chora Engule o choro Engule Eu E aí Toda essa influência Que tinha com a minha família Eu lembro Do meu irmão mais velho Porque lá em casa Todo mundo tinha 1,80m 1,75m 1,83m Só que meu irmão mais velho Tinha 1,59m E aqui no Nordeste A gente chama Essas pessoas baixinhas De Sibito Baleado E Sibito E Sibito é um pássaro Pequeno Bem frágil E aí O Sibito Baleado E também tem outros Apelidos carinhosos Como Tambureto de forró Um Ou Toco de Amarrajegue Está entendendo? Aí toda pessoa baixinha Ela é braba Não sei porquê E meu irmão também É brabo E eu olhando Aquela história E eu lendo Quando eu leio Leio as escrituras Eu sempre De uma forma ou de outra Eu passo aquela Aquela A experiência Com a minha família Para Para a história Para o caos E Tem um caos Que fica Vai e volta Vai e volta Marco gosta demais E eu gostaria De compartilhar ele Que é uma história Sobre Dois cabrinhas Um que se chama Davi Outro que se chama Golias Um pertencia Ao povo de Israel O outro Pertencia Ao povo Filisteu Eu só sei Que um dia Inventaram De trocar Tapa Veja só O que é que deu Davi era pequenininho Parecia um cibito Baleado Mas quando mexia Com o povo de Deus Olha e pensa No cabo desmantelado Já Golias Era caceteiro Desde pequeno Era lutador Media uns 3 metros De altura Seus braços Pareciam uns troncos De coqueiro Era arrogante E presepeiro E ainda por cima A ditador E como cão Atenta Determinado Dia estava lá O povo de Israel Do lado de cá E o povo Filisteu Do lado de lá De repente Quem apareceu Golias O agitador Pois uma piadinha Logo soltou Para o povo de Israel Escutar Aí não tem macho Não é? Eu estou aqui A esperar Estou doidinho Que um se levante Pois hoje Neguinho Vai me apanhar Menino O povo de Israel Ficou com muito medo Tremia mais Do que motor De Toyota Tudo isso Por causa De um filisteu Que desafiava O povo de Israel E ainda Blasfemava O nome de Deus Mas adivinha agora Quem apareceu Davi Cebito baleado Tambureto De forró Mas quando olhei Para a vida Daquele cabra Minha goela Foi logo dando nó O cabra era valente Minha gente Não brinque não Um dia um leão Quis comer suas ovelhas Davi agarrou o bicho Pelas orelhas E matou Com as suas próprias mãos Davi estava muito invocado Quando viu Filisteu A blasfemar Chamou o povo de Israel E começou a reclamar Ah meu velho Assim não é possível Assim não tem condição Vocês estarem comendo Conversa Desse gigante cabeção Só porque ele tem Umas perninhas grossas E fala que nem um trovão Pois hoje o pau vai cantar Ah vai E não vai ser Nas minhas costas não Eu só sei que o dia Virou noite E a noite virou dia E no meio dessa correria Um boato se escafedeu A fama de Davi Correu para tudo que é lado E Saul O rei de Israel Ficou foi animado Mandou chamar o cabra Com toda pressa Pois com ele Queria ter uma conversa Sobre o maldito Filisteu Quando Davi chega E bota aquelas canelas Magras na frente Do rei Saul O rei ficou logo Entristecido Pois se tratava De um menino Que queria guerrear Mas Davi dando um pinote Para trás E falando com todos De tongos Tritongos E atos Monoditri E policilabos É cultura Meu velho As seguintes palavras Falou Calma Meu patrão Está estressado Vem por 20 anos Do sal da terra Calma Meu patrão Que meu Deus Aqui está no controle Da situação E não vou decepcionar Nem a ti E nem a meu Deus Pois foi ele Que me concedeu Estas vitórias Em minhas mãos Depois que o rei Saul Escutou com atenção Todas aquelas palavras Ditas por Davi O rei ficou meio abalado Mandou logo buscar Uma armadura E a Davi Quis emprestar Mas Davi a rejeitou Pois com ela Não sabia andar Davi largou aquela armadura Pegou uns cinco Checho Que estava pelo chão Botou seu badoque De lado E foi cumprir Sua missão Lutar contra o filisteu Blasfimador Do nome de Deus E circunciso De coração E as metragens Foram se encurtando Entre Davi E o filisteu E vocês não sabem nada O que agora aconteceu O filisteu começou A perturbar E acomeu o juízo De Davi Gritando e perguntando O que é isso Que vem até mim? Pois eu te amaldiçoo E hoje será teu fim O bicho puxou Uma lapa de espada Uma peixeira Uma lança E até um tal De escudo protetor Mas Davi Olhando nos olhos dele As seguintes palavras Falou Olha seu cabra Você pode vir Com lança Com espada Peixeira E até com esse Tazinho aí De escudo protetor Mas uma coisa Eu quero lhe dizer Que eu venho É no nome Do Senhor Rapaz Dali sucedeu Que Davi Deu uma carreira Para cima de Golias E Golias Para cima de Davi Pois a morte Um deles ali Teria que sair Davi com o checho Na mão E seu badoque Alinhado Deu-lhe uma Badocada E o checho Ficou cravado Bem no meio Da testa De Golias O gigante Cabeção Pois seu corpo Veio ao chão Para o urubu Comer E para o povo Entender Que sem Deus Não há salvação E agora É para você Meu irmão Que hoje Tem me escutado E está desanimado Sobre o peso Da aprovação Saiba que Esse teu irmão Tem algo para te dizer É que o nosso Deus Ele tem poder De nos livrar De qualquer situação Por nos conceder O seu perdão Quando na cruz Morreu E é por isso Que eu Hoje cumpro Minha missão Deus Abençoe Meus irmãos Tchau gente Um abraço Cheiro no coração Eu tenho um prazer Com essa banda Maravilhosa Sal da terra De falarmos Daquele que é Maior que você Maior que eu Maior que os anjos Maior que tudo Que é nessa terra Aquele que nos dá O privilégio De estarmos Felizes Todos os dias Né O Deus Que deu de presente A nós A salvação Através de Cristo Jesus E ele Ressurgiu Em glória E hoje Contemplamos Aquele que está À direita Do pai Amém Vamos Sapecar Aquele que está Ressurgiu em glória Santo Herdeiro, Filho de Deus É o resguidor da glória Extensão exata do seu ser, Jesus O que sustenta o universo, é sua palavra de poder Após ele ser sacrificado, subiu e sentou-se à direita do Deus Pai Maior que os anjos, maior que eu, maior que você Maior que os anjos, maior que eu, maior que você Vamos aguentar, é Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Ressurgiu em glória Santo Herdeiro, Filho de Deus É o resguidor da glória Expressão exata do seu ser, Jesus O que sustenta o universo, é sua palavra de poder, Jesus Após ele ser sacrificado, subiu e sentou-se à direita do Deus Pai Maior que os anjos, maior que eu, maior que você Jesus, maior que os anjos, maior que eu, maior que você Maior que eu, maior que eu, maior que eu, maior que você Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Amém. Amém. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos céus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos céus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Ó Deus, estou em Tuas mãos. E eu entrego tudo o que eu sou. Ó Deus, estou em Tuas mãos. E eu entrego tudo o que eu sou. Ó Deus, estou em Tuas mãos. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. É um Deus sempre pronto a perdoar. Ó Deus, estou em Tuas mãos. Ó Deus, estou em Tuas mãos. É um Deus sempre pronto a perdoar. Que você reflita nisso porque Deus pôde estar abraçando. Vem cá. Cheguei. Deus pôde estar abraçando muita gente através do amor dEle. Através da sua misericórdia. Através da sua vida. Aqui eu fui bombardeado por ela. Esse tempo que a gente passou pelos caminhos e viu pessoas andando, entrando em casas, enquanto nós preparávamos equipamento e passávamos som. Gente, o amor do Senhor chegou como um vento impetuoso desse lugar. E eu quero crer que eu vou chegar ano que vem aqui. E nós vamos ver os frutos muito maiores do que nós imaginamos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. É, é, ô, sertão, sertão É, é, ô, é sal, é o sol Segue a caravana ao sol Vai cruzando o sertão Na gibeira tem a luz, tem também o sal Violas, a pumba, a canção É, é, ô, sertão, sertão É, é, ô, é sal, é sol É, é, ô, sertão, sertão É, é, ô, é sal, é o sol Segue a caravana ao sol Nem Gonzaga, nem Teixeira Nem Peixeira, nem Fuzil Papo Amarelo Só a palavra que revela Sertão, sertão de Deus Sertão já virou É, ô, é mar É, ô, é mal Segue a caravana ao sol Vai cruzando o sertão Na gibeira tem a luz, tem também o sal Violas, a pumba, a canção Ê, ê, ô, sertão, sertão Ê, ê, ô, é sal, é sol Ê, ê, ô, sertão, sertão Ê, ê, ô, é sal, eu sou Segue a caravana, o sol Vai cruzando o sertão Na gibeira tem a luz, tem também o sal Violas, a pumba, a canção Sertão, sertão de Deus Sertão já virou É mar, é mar Segue a caravana, é sal Vai cruzando o sertão Na gibeira tem a luz, tem também o sal Violas, a pumba, a canção Bom, essa canção que a gente vai Fazer agora Me lembra um pouco Traz assim Uma saudade de algo que a gente ainda não viveu Que é esse momento que a gente está junto aqui É apenas um flash da eternidade que a gente vai ter com Deus E essa música é baseada num trecho de Apocalipse que fala que a gente vai receber uma vedrinha branca E cada um vai ter um novo nome E só quem vai saber é você e Deus É um segredo que você vai ter com ele É um segredo que a gente vai ter com ele Lera, iê, la, iê, la, iá Dunderá, iê, la, iê, la, iá Lera, iê, la, iê, la, iá Dunderá Pedra que a água trabalhou Seixos em mãos de crianças Pedra pra se defender Pedra pra brincar Pedra que sofre a ação do Mestre Preciosa Preciosa Joia Pedra Jaspi Agata Safira Esmeralda Pedra branca Vou receber Há algo escrito Nela Meu novo nome Um segredo Entre eu e o meu Deus Dunderá, iê, la, iê, la, iá Dunderá, iê, la, iê, la, iá Dunderá Pedra que a água trabalhou Seixos em mãos de crianças Pedra pra se defender Pedra pra brincar Pedra que sofre a ação do Mestre Preciosa Joia Pedra Jaspi Jaspi Agata Safira Esmeralda Pedra Pedra Branca Vou receber Há algo escrito Nela Meu novo nome Um segredo Entre eu e o meu Deus Pedra branca Para não deparar Para não deparar Para não deparar Poder 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 Obrigada, gente. Deus abençoe. Boa noite. Para mim é um privilégio grande demais estar aqui com vocês hoje. Fico lembrando de quando eu estava lá no quarto da minha casa, quando a minha mãe me disse uma palavra. E hoje eu posso lembrar daquela palavra que ela disse para mim. Meu filho, chamado é individual. E é esse tipo de chamado que o sal da terra tem para a gente. Oferecer vida nova em Jesus Cristo. E é esse tipo de chamado que me faz viver. E está aqui hoje, sendo privilegiado de poder participar desse trabalho que eu amo. Obrigado, Marcos. Obrigado, sal da terra. Quem fez o céu e as estrelas? Quem fez o sol e o luar? Quem fez a chuva e a brisa leve? Quem fez o rio? Quem fez o mar? Jesus, Jesus, Deus como tu não há. Jesus, 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 Deus como tu não há. Marcos Cabral Amém! Quem fez o 꼬�ão. Quem fez o dia, quem fez a noite, quem fez a terra, que tudo dá, Quem fez as árvores, e os animais, quem fez a água, para regar, vamos cantar junto, Jesus, Jesus, tá bonito aí, Deus como tu, não há, com gratidão, canta vai, Jesus, Jesus, Deus como tu, não há, Jesus, Jesus, Deus como tu, não há, Jesus, Jesus, Deus como tu, não há, 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 não há, não há, não há, não há Aplausos Aplausos Coca-Cola faz mal pra saúde Eu conhecia só de ouvir falar Das coisas que eu mal podia crer Um Deus amigo, companheiro, sei Viver com Ele não é nada melhor A paz eterna, o amor maior E verdadeiro nele encontrei Daqui pra frente tudo vai mudar Com sua presença certa em meu viver Jesus, não posso viver Jesus, não posso viver sem Tua luz Não posso viver Jesus, não posso viver Eu conhecia só de ouvir falar Ouvir falar Das coisas que eu mal podia crer Um Deus amigo, companheiro, sei Viver com Ele não é nada melhor A paz eterna, a paz eterna, o amor maior E verdadeiro nele encontrei Daqui pra frente tudo vai mudar Daqui pra frente tudo vai mudar Com sua presença certa em meu viver Jesus, não posso viver Jesus, não posso viver sem Tua luz Jesus, não posso viver Jesus, não posso viver Eu não posso viver Eu não posso viver E verdadeiro não posso viver Amém. Amém. Não posso viver, não posso viver, não posso viver. É para fazer aquele sucesso, tá ligado? Não posso viver. É para fazer aquele sucesso, tá ligado? Obrigado, Jesus seja louvado. Obrigado. Eita coisa, amor! Mais uma vez! Canta comigo! Que lugar bonito, é para lá que eu vou Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é o Salvador, eita Mas que lugar bonito, é para lá que eu vou Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é o Salvador, eita Já vai pensando, vai ser tão bonito O dia que meu Deus apareceu do céu E me chamar, vem filho meu Eu quero tu perdido e me como eu te prometi Os teus olhos saem a mais água Meu coração não era mágoa Tu é traidor O meu dia chega, meu amor É para fazer feliz Vem pra cá doerno, que o céu eu te dou Eita, quero ver, quero ver Que lugar bonito, é para lá que eu vou Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é o Salvador No meio das nuvens Vai ser muito lindo Anjos, trompetas, alaridos Vozes que louvou E quem viveu pra Deus Era um corpo Cheio da glória Esse é o prêmio para o vencedor Quem sofreu perseguição E mesmo passe a morte Não desejou ter outra sorte A não ser Jesus Viva por sua fé E não retrocedeu Vai receber de Deus O prêmio dessa cruz Eita, qual a água Tem lugar bonito É para mim É para mim Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é meu Salvador Eita, qual a água Tem lugar bonito É bonito demais É para lá que eu vou Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é meu Salvador E lá no céu tudo é tão precioso Onde se pisa é de ouro O mar é de cristal A água fica encantada Tanta beleza Pra tudo canta Se olha a glória divinal Pra completar tamanha maravilha A luz que alegria É a glória de Deus Sempre amanhã, tarde ou noite Vai ser sempre dia Ah, meu Deus Que alegria Eu quero é ir pro céu Quem vai? Que lugar bonito É para mim Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é meu Salvador Eita, você Que lugar É para mim Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é meu Salvador Eu vou deixar esse mundo aberto Eu vou morar com Jesus Cristo Que é meu Salvador Maravilha Maravilha Obrigado.